Vejo que o objetivo da sua missão diz que você vai destruir a Esfera Vital, não devolvê-la. Senhor, isso não é o que o Dr. Hayden, da Clus Serafim, pediu pra nós, pra você. Senhor, isso não é o que o Dr. Hayden, da Clus Serafim. Senhor, o Dr. Hayden, da Clus Serafim. Senhor, o Dr. Hayden, da Clus Serafim. Senhor, o Dr. Hayden, da Clus Serafim. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.